Um dos medos nesse início de campeonato é a desvalorização, perder cartoletas, mas se eu te contar que existe uma solução. No ano passado foi lançada a doação de cartoletas que você pode utilizar uma única vez durante a temporada. E como que funciona? Se o seu patrimônio estiver abaixo de 100 cartoletas, que é o valor de início de patrimônio aqui no Cartola, você pode receber a doação de cartoletas e voltar a ter 100 cartoletas. Um exemplo para você, supondo que na primeira rodada você escalou um time e desvalorizou 10 cartoletas. De 100 foi para 90. Será possível solicitar a doação de cartoletas e você retorna ao valor inicial de 100 cartoletas aqui no Cartola. Eu espero que todo mundo valorize muitas cartoletas, mas caso aconteça de você perder um pouco do seu patrimônio, já sabe, basta clicar no receber doação que estará disponível a partir da segunda rodada do Cartola.